Olá, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou Michele de Souza e sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fazendo a Diferença. Se é a sua primeira vez por aqui, e eu espero que seja a primeira de muitas, inscreva-se, é fácil e não custa nada. E você ainda fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Se você clicou nesse vídeo, com certeza você tá com algum problema com o seu cachorrinho. Ou ele tá com a carinha inchada, ou com muita coceira, e você supõe que possa ser uma alergia. Então você tá no lugar certo. Eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar no atendimento de emergência. É logo depois da vinheta, mas não sai daí que eu volto já já. Bom, pessoal, primeiramente eu vou falar pra vocês bem rápido o que é uma reação alérgica, tá? É uma reação exagerada do sistema imunológico contra uma substância que normalmente não seria prejudicial. Então o nosso sistema imunológico dá de cara com o carinha lá, que eles acham que vai prejudicar o nosso organismo. E o que que ele faz? Ele recruta células pra ir colocar aquele carinha pra fora, e nessa pode ter uma reação alérgica. É por isso que acontece o inchaço, a coceira, entre outros sintomas, tá? As causas da alergia podem ser inúmeras. Eu vou citar algumas aqui pra você. Poeira, produtos de limpeza, flores e plantas, e picadas de insetos. Na verdade, também podem acontecer algumas reações alérgicas com picadas de pulgas e carrapatos. Nesse caso, você vai ter que eliminar o agente causador, no caso pulgas e carrapatos, com um remedinho, pra poder eliminar essa possibilidade dessa alergia retornar. Os sintomas da alergia podem ser os seguintes. Inflamações no ouvido, coceira intensa, inchaço, tosse, queda de pelos e olhos com remelos. As alergias, em geral, podem causar muita coceira, muita agonia no seu cachorro, e podem até levar o seu cachorro a óbito, se caso essa alergia não for tratada rapidamente. Vamos ao tratamento de emergência. O tratamento da alergia deve ser feito com antitóxico, antialérgico, e provavelmente, se abriu alguma feridinha na coceira, se ele coçou muito, e for no corpo essa alergia, você vai ter que entrar com antibiótico, anti-inflamatório também. E quem sabe um remedinho pra dor. Existem muitos antitóxicos na casa de ração, e você pode perguntar ao balconista qual um antitóxico melhor, é de repente o mais barato, e você vai entrar com o antitóxico do seu cachorro. E um antialérgico também. Os que eu costumo usar antitóxico são o Mercepton, e o antialérgico, o Alergovet, 0,7 miligramas. Se o seu cachorro coçou o corpinho, fez feridinha, você vai ter que também dar um antibiótico pra ele, e um anti-inflamatório. Se seu amigão pra tudo for de pequeno porte, os antibióticos direcionados pra pet, e somente pra pets, de 50 miligramas, já vão resolver. Agora, se o seu pet é de grande porte, o antibiótico tem que ser de 150 miligramas. Agora, se você tem em casa um antibiótico de 150 miligramas, e o seu pet é de pequeno porte, parte o comprimidinho no meio, e ok, tá resolvido, você vai dar aí um tratamento de 7 dias com antibiótico. E provavelmente já vai estar resolvida essa questão. Agora, se for o contrário também, é só você aumentar a dose. Se você tem um pet em casa de grande porte, e o seu antibiótico em casa, direcionado pra pet, é de 50 miligramas, você vai dar dois comprimidinhos, que vai te ajudar aí. O anti-inflamatório é uma questão muito importante, ele só pode ser realmente direcionado pra pets, tá gente? Esclarecendo aqui, que você só pode usar medicamentos direcionados pra pets, porque a formulação é um pouquinho diferente e a dose totalmente diferente. E se você der uma dose exagerada de um medicamento, pode se transformar em um veneno e fazer um efeito totalmente contrário. E se você der uma dose menor, pode não fazer efeito nenhum. A questão é que os remédios direcionados pra humanos, muitos deles podem ser extremamente tóxicos e até letais. Como é o caso do anti-inflamatório pra humanos. Não pode ser usado em tempo algum, porque ele pode até desencadear uma hemorragia interna. Então, deixando bem claro que é um atendimento de emergência pra alguém que não tá com dinheiro pra levar no pet, não tá com grana, até mesmo porque a gente tá em tempo de crise, a gente tá em tempo de quarentena, não dá pra ficar gastando dinheiro. E o seu pet, às vezes, por um primeiro socorro que não teve, ele pode acabar falecendo. Então, resumindo, seu cachorro tá aí com a carinha inchada, você não sabe se foi um inseto que mordeu, você não sabe se ele lambeu alguma coisa que não tinha que lamber. Antitóxico e anti-alérgico. Já resolvem. Antibiótico e anti-inflamatório somente no caso de coceiras que tenham feridas abertas. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Se ajudei, compartilhem nas suas redes sociais, que muita gente pode estar precisando dessa ajuda. Às vezes, o cachorrinho pode acabar vindo a óbito porque não teve um atendimento de emergência, a pessoa não tá com grana pra poder levar num veterinário. Então, gente, ó, compartilha aí. Vamos ajudar as pessoas, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!